Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa mala no olhar A curar do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Com essa mala no olhar A curar do meu mundo A luz no fim do túnel Sei Eu vou de verde e branco subindo naquele altar Amor de alta Sei que nada vai nos separar Pois você é Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Mas foi só você chegar Mas foi só você chegar Com essa mala no olhar A curar do meu mundo A luz no fim do túnel A luz no fim do túnel Pois você é Pois você é A curar do meu mundo A luz no fim do túnel Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar